A final do Campeonato Rondoniense 2015 foi um show de emoções. Genos e Vilhenas jogaram duas partidas e na segunda, no último sábado, no Portal da Amazônia, o Genos mostrou força e garra para derrotar o adversário dentro de casa. Apesar de dominar todo o primeiro tempo, o Vec perdeu de 4 a 3. Após a derrota no primeiro jogo, o Vec entrou em campo com muita vontade e aos 10 minutos abre vantagem com o primeiro gol. Aos 39 minutos, o Lobo do Cerrado consegue chegar mais uma vez ao gol. Após lançamento, o Kavechi ganha na corrida do zagueiro Jobert e finaliza para marcar o segundo gol do Vec. Já no segundo tempo, o Vec retorna a campo disposto a administrar o resultado, mas o Genos reage e logo aos 3 minutos, Marinho derruba a Pemasa na área e o árbitro marca a pênalti. Na cobrança, Fernandinho bate e desconta para o Genos. Aos 15 dias, a risca de fora da área e a bola sobra para Thiago Xuxa, que bate na saída do goleiro Naldo, deixando tudo igual. Três minutos depois, com uma cobrança de escanteio, o Vec ganha vantagem. Aos 22 minutos, em cobrança de falta, Alex levanta na área e Thiago Xuxa cabeceia para mais uma vez deixar tudo igual. Aos 34, em rápido contra-ataque, Fernandinho arranca desde o meio de campo e passa para Guarate, que toca na saída do goleiro Naldo para consagrar o Genos, que fica na frente. Nos minutos finais, o Vec tentou chegar em jogadas de bolas paradas, mas não alcançou o êxito e o Genos conquista o título inédito de campeão rondoniense. É campeão! É campeão! É campeão!